Fala galera, beleza? Vamos continuar nossa série de Skylanders Imaginators, novamente fora do modo história. Vamos retornar para o reino sensei de vida para jogar com o personagem que jogamos somente na DLC dele e por isso ficou ali. Nós não jogamos com ele em nenhum outro lugar por fora. Então, vamos jogar com o Crash Panticoot no seu próprio reino, que é o reino sensei de vida. Vamos lá, eu não me recordo o que eu fiz com o Crash. Está tudo pego, ótimo, beleza? Reino do sensei da vida Bora lá Saudações Sky Pessoa E agradeço por vir até a nossa casa Como talvez saiba, dividimos este território com as ovelhas e, como talvez também saiba, elas estão com um problemão. Acho que você não sabia disso. Infelizmente, uma gangue de ratos malvados começou a brigar com as ovelhas e invadiu nossas terras. Sim, e se pegar essas sementes e plantá-las nesses lotes, algo de bom vai acontecer, eu sei! Mais especificamente, vou fornecer a você uma oportunidade de derrotar os ratos. Boa sorte Uma oportunidade de derrotar os ratos. Bacana Então, estamos feitos com o Crash Vamos pegar mais sementes. Vamos pegar mais sementes. Vamos pegar mais sementes. Vamos pegar mais sementes. Eita Crash, que isso? Eita Crash, que isso? Eita Crash... Muito bom! Eu acho que não falta mais nenhum buraco não, não falta não, beleza. Vamos vazar aqui. Eita Crash... É, a ovelha é o ideal, né? Eu vi a XP ali atrás, só preciso me localizar melhor onde eles estão. É, eram esses aqui, beleza. Vamos vazar daqui. É isso aí. Temos que ensinar uma lição para eles. Detone mais ovelhas e caipessoa! E o forte está frito! Eita Crash... É, não está atingindo o inimigo ali. Quer ver ele voltar para lá? Caramba, que lazarento! Vamos lá. 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 Vamos lá de novo. Apenas lance mais algumas ovelhas nesse forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí Crash ele é muito bom Bom, ele acabou né Oh, tem mais ratos ali, eu não tô vendo Ah, é ali Belezinha Essas Sky pessoas são ótimas Temos que ensinar uma lição para eles Será que as ovelhas derrubam isso? Eu só não lembro agora Não Não Muito bom Caramba Caramba Mega ultra gratos Ah, é Aqui em cima, é bom dar uma olhada aqui em cima Aqui em cima, é bom dar uma olhada aqui Ah, é um baú de Majinite Primeiro vamos humilhar aqui embaixo Ah, tá, aqui foi o início, beleza, beleza, beleza Tinham inimigos aqui, né, então acho que era Aranávia, mas não é É que tem acesso no lugar, será? Não, é por ali mesmo, tá E aí E aí Ahá! 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 Ah! 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 BELO TIRO! BELEZINHA! QUE FURTE ESTÁ FRIDO! Beleza, matamos os ratos. Mas tem um monstro ali atrás, ela sabia? Beleza! Beleza! Obrigado! Obrigado! E ali em cima tem mais ovelhas, tá bom? Beleza! BELO TIRO! BELO TIRO! BELO TIRO! BELO TIRO! BELO TIRO! BELO TIRO! E por aqui era só isso mesmo! Então vamos pra lá? Tá fazendo um trabalho de arrebentar, Sky Pessoa. Acho que aqui vai ser desfecho. Relapsam! Relapsam! E ainda há algumas fortalezas de ratos a destruir. Volte quando você acabar com todas elas! Imaginete comum! Barba Gelula, legal. Nível concluído! Ué? Por isso eu nunca consegui fazer 100%, porque eu vou naquela parte e não é pra ir lá. Que coisa! Bom, vamos tentar achar um inimigo no mapa. E pirraçar ele. Vai usar o Sky Steak dele. Eu não usei o Sky Steak dele, se não me engano. Vamos dar uma olhada. Então... Bom, o inimigo tem aqui embaixo que eu saio. Ataque surpresa! um Uma hora de reactor, vai ser sua can atenção... Um, isso muito bom, não seja isso. Um, outro lado! Se Forgetando. Está caindo uma militância. Você vai liderトで colocando a refeição. Tchau! 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 Pronto! Tchau! Nova cabeça Filhote de Lula, legal! Bem galera, por enquanto é isso mesmo É isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Isso ajuda o bastante Um forte abraço a todos e até mais Fui!